Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje é 3 anuais, um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Nunca pesquise fazendo o meu almoço no YouTube. Lá do canal do Felca, bom, será que ele é o Felca mesmo, cara? Porque ele conseguiu soltar 3 vídeos em menos de um ano. Sei não, cara, eu tô achando que é um alienígena. O E.T. Piru. Bora ver naquele mensagem que eu disse pra vocês verem as minhas aliações e bora ver exatamente do que se trata ele, esse negócio de me fazer o almoço. Como assim, rapaz, deve ser um negócio bem doido, né? Então, bora acompanhar juntos. Com certeza. Lá vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Eita, essa poderosa Black Shark estaria pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai na hora com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro. Então, depois, do nosso rio, tabaula e o uá. Alexandre Mária. Hoje eu vou fazer uma receitinha rapidinha de gelo. Primeiro você vai precisar de apanhar a depressão. Hum, hoje o vídeo é bem gostoso, né? Fala a verdade, comidinha gostosa. É receita, hum, é culinária, é gastronomia, é pastel de cachorro. Como você já sabe, no YouTube você acha de tudo. Desde gameplay de Cosmopax, até vídeos de... Fazendo meu almoço, casei aos 15. Que isso? Olha, eu tenho certeza que o almoço ficou uma delícia. Se você não liga muito pra essa ideia de ter rim, essas coisas supérfluas, vai em frente. Eu, como uma pessoa sã, também não me importo como é a saúde. Obviamente, quem fica lá se importando com a saúde é controlado pela mídia. A verdade, esse negócio de pedra no rim nem existe, você sabe, né? Não faz nem sentido. Ô, 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 Globo, seja mais criativa. Na próxima vez, ter uma pedra no rim vai ser o quê agora? Vai ter cascalho no rim? Tronco de árvore no rim? Vai ter capim no rim? Tem pelinho. Mete bronca nessa receitinha aí. Uma coisa que eu faço também, bem gostosa. Cimento. Cimento no arroz, você faz uma massinha. O que vamos ver hoje é exatamente isso. Receitas no YouTube de caráter extremamente duvidoso. Uma receita de bolo simples e fofinho. Olha, você não vai chorar como você tem chorado nos últimos... Mano, na moral... Nos últimos vídeos desse canal. Aí você vai talvez ali começar a querer largar essa coisa de ser um ser humano. Você fica preso nisso, né? Ah, insistindo. E começar a, enfim, cogitar a ideia de se tornar uma cenoura da terra. Um vídeo de culinária no YouTube que me trouxe grande felicidade é um do Max Peterson Monteiro. O vídeo tem 54 minutos dele fazendo um creme brulê. Tava tudo numa boa, até que ele decidiu esquentar a colher pra queimar o creme brulê. Nos 54 minutos de vídeo, provavelmente uns 30 minutos foi dele esquentando essa pica dessa colher. O fogo. Aqui eu vou esquentar essa colher. Ah. Esquentar ela aqui bem muito. Bem muito. E aí você faz no fogão, né? Porque aqui o fogão você vê como é o negócio. Não tem fogo. Aí aqui eu vou esquentar a colher. Parece a zoada de um avião, né? Passar aqui as meia horinha fazendo. Olha, mais um pouquinho e pingava o alumínio. Eita porra! Aí depois essa colher tá quase em ebulição. Já tá bom, já tá queimando as beiradas. Ele faz a graça dele no creme, né? No creme brulê. Eita misericórdia! E depois deixa a colher quase liquefazendo de tão quente do lado da mesa. Depois, claro, foi provar o creme brulê. Ai, não. Com a colher. E eu vou cantar a música de Amelie Poulain e nós vamos quebrar a casca do creme brulê. Hum. Ai, que delícia. Eu vou experimentar. Ó, amarrar a textura tá boa, viu? A textura tá boa. O bichinho, coitado, quase entoupa dentro do cu. Sumiu pra sempre com as mulheres... Eu tô tentando controlar a minha risada aqui, porque meu filho tá dormindo. Cara, na moral, eu tive que segurar a risada aqui, senão eu ia dar uma gargalhada muito alta, cara. Na moral. Satanizada. Olha, chegou a entortar. Ave Maria, satanás. A criança tá raqueta aqui, eu me esqueci. Quase virou do avesso. Quem tá aqui bem mais. Bom, pessoal, mesmo depois de queimar a boca, ele continuou comendo o creme bruleiro. Aí só falou ali da textura mesmo. Ó, mas a textura tá boa. Na hora de falar o gosto, ele ficou mudo. Não conseguiu falar, não conseguiu nem soltar um som. Até porque não dá pra falar como tá o gosto de uma comida, quando as suas papilas gustativas estão derretidas. Sabe o meu? O meu peru de Natal já está aqui. Olha só, gente, que piruzão. É um peru enorme. Tá vendo? Ah, tá, gente. Não, é... Esse aqui... Não, pera. Já começa levando um banho de peru. Não, é... É muito peru, gente. Esse aqui é... Vamos começar preparando esse peru gostoso aqui. Nossa, enche a boca pra falar. Vamos pular esse daqui. Vamos pular. Peru. De todos esses vídeos maravilhosos que a gente tá vendo aqui, com certeza eu tenho o meu preferido. O título do vídeo é Gominho se queimando no óleo. Eu sinceramente acho que esse título é a coisa mais abençoada que eu já tive a felicidade de ver na minha vida. E o vídeo não fica por baixo do título. Gominho tinha um quadro chamado Gominho Gourmet. Um dia ele tava fazendo ali deliciosos bolinhos de tapioca. Tava tudo indo bem. Ele já tava ali terminando de fritar. Só que, meus amigos, o pior estava por vir. Ele não sabia que num piscar de olhos, o seu sonho de deglutir mesmo um bolinho de tapioca se tornaria o seu maior pesadelo. E aí vai comer. Primeiro, deixa eu só acabar de fritar. Sara! Ei! Eu tô passada, chocada. Caraca. Nossa, boi. Que que é o bolinho? Tô nessa, não é barriga? As coisas vão ser diferentes agora. Que prazeroso é o momento que a gente vai cozinhar um bolinho pra quem a gente ama e termina na Guerra do Golfo. Bom, pessoal, claro que o que a gente viu tem a sua graça. É meio cômico ver o Gominho se queimando no óleo. Mas isso que aconteceu é realmente muito perigoso. Pode causar uma queimadura ali de 73 graus. Então, pessoal, nos comentários se compadeceram pelo pequeno Gomo. E mandaram ali mensagens de carinho, mensagens de incentivo. Esse gordo é de matar de rir. Nossa, que falta de respeito. Muito bom! Eu tenho certeza que se o Gominho conseguisse fazer em plena paz os bolinhos, essa pessoa ia achar muito ruim. Um vídeo desagradável. Um vídeo até ofensivo. Mas como o Gomo correu risco de vida, a pessoa obteve grande prazer existencial. Que aula sobre o ser humano, meus amigos? Não tenho nada contra o Gominho, mas Adriane Galisteu é muito de uma invejosa. Oxi, do nada. Ela morre de inveja da Narikman. Bom, eu não... Não entendi. Você sentiu prazer com o Gomets queimando no óleo? Esse aqui tu vai entrar em êxtase. Panela de óleo quente explodiu em mim. Entre parênteses, real. O vídeo é parecido com o do Gominho. O cara foi cozinhar um bolinho de não sei o quê. Ele passou o vídeo todo, pô, fazendo um belo de um tutorial. Às vezes se fritar errado, ela fica gelada por dentro e quente por fora. Por isso que tem que ser na medida certinha. A Goma é a bronquinha. Não, sou especialista, sei o que eu tô fazendo. Estou me regulando de vez em quando eu ia abaixando o fogo. Porque depois, na segunda, na terceira remessa, o óleo já tá muito quente. Então você tem que dar uma baixada. Eu mesmo ali tava achando que era o próprio Carlos Bertolazzi. Em todo o seu resplendor. Aprenderam, né, moleque? Ele tá ali se portando como um grande professor. Ele falando, não, na primeira leva, o óleo está iniciando a fusão. Pô, eu ouvindo isso, eu penso que ele é o quê? Deus. Ele tá quase falando, pra fritar a coxinha, você tem que sentir. Você tem que sentir a coxinha, sentir o que ela quer dizer. Só que daí, num momento de grande felicidade, o pior acontece. Você deu super certo hoje. Yeah! Uh, uh! Seu super certo! Vamos lá! Seu super certo! Friends, what that pretty friends! Super certo! Nossa! Eu, ele vai! Estou! Por isso, eu faço! E ele vai e chega perto. Olha isso! Explodiu uma bolinha de queijo. Por quê? Olha isso! Caraca! Ai! Mas por que ele tá explodindo? Eu tô de feliz que tava dando certo! Olha, depende do que você entende, porque deu super certo. Seu objetivo era passar por um trauma, aí deu super certo mesmo. Toda a alegria, toda a dignidade, todo o senso de valor próprio, toda a paz foi quebrada no piscar de olhos. É mesmo de partir o coração? Boa! Quando a gente pensa que a gente é bom em algo, e a realidade bate na nossa porta, olha pros nossos olhos e fala, vai se fumar. Oi! Bom, tá aí, gente, esse daí foi o Felca, trazendo aí mais um vídeo maravilhoso pra gente rir juntos, tá? Mano, essa... Cara, só gente doida, mano, na moral... Mano, aquela primeira que ele mostrou, cara, ela botou quase o pote de sal todo na comida e falou, ah, só mais um pouquinho de sal. Ah, então, só mais um pouco. A pressão deve estar com amor. Boa ladis! Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, o link desse vídeo dele estará na descrição, tá bom? Deixem nos comentários também vídeos antigos dele que vocês queiram que eu assista com vocês, e aqueles que estiverem mais lá que eu estarei pegando pra assistir, tá bom? E aguarde outros vídeos também, deixe comentários também de outros vídeos que vocês querem que assistam juntos, tá bom? E aguarde também as gameplays que eu tô trazendo pro canal, que eu vou trazer em forma de live, tá? É isso, eu vou ficando por aqui, obrigado a todos, se cuidem, até a próxima e valeu! Tchau, tchau!